Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui o Rodrigo Vaz falando. Tenho aqui em mãos o Realme X2 Pro, esse monstrinho aqui muito desejado, a galera tem comentado bastante, as pessoas estão curtindo o design, as especificações e eu vou fazer um vídeo para vocês aqui agora com o teste de carregamento, o tempo que a gente vai levar para carregar esse smartphone. Vou ligar ele aqui para vocês verem que ele está completamente zerado, está aqui, completamente zerado. Estou com esse relógio para fazer a marcação do tempo, esse relógio inclusive vou deixar o link dele aí na descrição, é um relógio da SK May, um reloginho até bonito, estilo G-Shock da Cassio, com resistência a 50 metros, tem várias funções aqui, cronômetro, despertador, enfim, luz, está vendo? Iluminação aqui, a luz é azul, esverdeada, azul, aqui não dá para ver muito bem porque está com a luz toda em cima, mas ele é bem bacana, bonito, né? Esse preto com dourado aqui fica legal, mas enfim, vamos lá, eu vou pegar aqui o cabo original do smartphone junto com o Super Vox Charger, esse carregador aqui é de 50 watts de potência, Eu até falei no vídeo para vocês de unboxing dele que é o mais rápido do mundo, não, o irmão mais velho dele, eu me equivoquei, eu peço até desculpas, o irmão mais velho dele que é o Oppo Reno Ace, da mesma fabricante, da mesma empresa, na verdade, o mesmo grupo, né? Que é a Oppo, Realme, Vivo, OnePlus, é tudo mesmo grupo, tá? Então a Oppo tem um smartphone, o Oppo Reno Ace, que tem um carregador Super Vox Charger desse daqui com uma potência de 65 watts, esse daqui tem 50 watts, então vou pegar o cabo também aqui, o cabo USB tipo C original dele, tá? Com essas pontas amarelinhas, vamos conectar aqui, vou colocar aqui no smartphone agora, e a hora que eu for conectar ele aqui no carregador que está aqui embaixo, na tomada, eu vou começar a marcar o tempo aqui, vamos lá, deixa eu preparar aqui o cronômetro, vamos no mode aqui, já está no cronômetro, tá? Vamos lá, tá aqui, vou conectar ele aqui embaixo, na minha tomada, pronto, conectou, agora eu vou dar aqui o Start, ok? Já começou, e ele já está carregando aqui, vamos ver então de 0 a 100, quanto tempo ele vai levar para fazer essa carga completa aqui, né? Deixa eu dar um foco para vocês verem o tempo aqui direitinho, cadê aqui de novo, vamos lá, pronto. A câmera ajudou aqui agora, hein? Vamos colocar aqui o relógio do lado dele, e vamos ver aqui como é que está esse carregamento, olha lá, 1% já, tá? Ele é muito rápido, mas vamos ver no tempo final, e a gente volta aqui de novo, daqui a alguns minutinhos, valeu! Aqui vamos ver o relógio, ele já está com 1 minuto, 1 minuto e 12, olha aqui o quanto que ele já deu de carga. 4%, cara, isso é surreal, vou ligar aqui o smartphone, vou deixar ele ligado, que é melhor, né? Vamos lá! Olha o tempo aqui, 3 minutos e meio de carga, 28, 29, 3 minutos e meio, vamos ver aqui como é que está o percentual? 12%, cara, isso aqui é coisa de louco, 3 minutos e meio, vamos lá, vamos ver quanto tempo ele vai fazer aqui. Vamos ver o tempo aqui agora? Agora, 12 minutos e 43 segundos, vamos ver aqui o percentual de bateria, 51% em 12 minutos, quase 13 agora aqui, vai virar 13 minutos, aqui agora, 13 minutos, 52% de bateria em 13 minutos. Gente, isso é coisa de louco, cara, Deus me livre. Agora aqui, vamos virar 20 minutos, tá? Vamos ver aqui, 75%, 76% com 20 minutos de carga. Isso aqui chega a ser grotesco, cara, mas vamos lá, vamos esperar bater os 100. Bom, vamos lá, dá uma conferida aqui de novo no tempo, cadê aqui, deixa eu botar para vocês, dá um foco aqui, vamos lá, a câmera ajuda. 28 minutos, 28 minutos, vamos virar 29 agora e vamos ver o tempo de carregamento, a quantidade de carregamento, 99,19. Galera, 29 minutos, ou seja, vai virar 30 aqui, vai bater certinho. Deixa eu até botar no pulso esse relógio aqui, SK-Meio, para vocês poderem ver um pouquinho mais dele também. Pulseira toda em borracha, tá? Esse relógio está custando na faixa de 60 reais, vou procurar um cupomzinho para ele e vou deixar para vocês aí também na descrição do vídeo. Quase que eu derrubo a câmera. Está aqui. Estilo G-Shock, 50 metros de resistência à água. Relógio bonito, tá? Aqui tem para você controlar o ponteiro. E o relógio está virando aqui 30 minutos e olha o smartphone. Senzão, senzão. Cara, ele ia aquecer um pouquinho, lógico, normal, como todo smartphone aquece também, mas nada surreal não, tá? Normal, aquecimento normal. E nem virou, agora virou 30, ó. Menos de 30 minutos. Eu detesto propaganda enganosa quando me disseram que era 25%, que eu li no site, é, ó, 25%. 25 minutos e aí quando eu vou fazer aqui é 30, cara. Propaganda enganosa não rola, não. Cara, que surreal. 30 minutos de 0 a 100 de carga. O smartphone está uma máquina. Olha isso. Desbloqueio facial. Pisca, ele já desbloqueia. Aqui o desbloqueio de digital, que é aqui embaixo. Encostei, ele já desbloqueia também. É só você dar um toquezinho que ele acende a tela, você clica, ele desbloqueia. Vamos lá. Eu peguei a posição certa aqui. Vamos lá. De novo. Aqui, vamos lá agora. Ó, encostou. Ele desbloqueia. Cara, muito rápido, muito rápido. Eu já falei até pra algumas pessoas, é o desbloqueio de digital mais rápido que eu já testei aqui, tá? 855 Plus, processador. Tá muito rápido. Esse desbloqueio aqui tá coisa de louco, cara. Coisa de louco. E o smartphone em si tá uma máquina também. Aqui, deixa eu baixar o brilho um pouco, senão vocês não conseguem ver nada, né? É o marrom também, tranquilo de utilizar. Tá aqui nas configurações, tá vendo? Tudo bem, bem simples. Ele tá todo em português, ele tá todo em português, Brasil, sem dificuldade, sem estresse pra utilizar, rodando lisinho, sem nenhum bug, sem nada, sem nada. Todos os aplicativos Google. Vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo pra vocês, da versão global, que é esse cara aqui, o 8 com 128. Já vem com banda 7, banda 3, banda 28. Todos os idiomas. Enfim, mostro, cara, mostro. Eu tô curtindo demais esse aparelho. Eu gostei muito. Bordas fininhas aqui, muito finas. O smartphone em si é fino. Uma bateria de 4 mil que, apesar de carregar em 30 minutos, rende muito, 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 absurdamente, muito. O gerenciamento de bateria dessa ROM com esse aparelho tá surreal. Surreal, dando couro, couro, sem zoação, sem brincadeira, dando couro em muita gente grande aqui, renomada no mercado, com baterias maiores, mas dá uma surra daquela linda, linda. Tá durando muito essa bateria, muito mesmo. Mas aqui, galera, tá aí. Smartphone, máquina. Meia hora de carga, desbloqueio velocíssimo. E top, cara, top. E o melhor custo-benefício, realmente, do momento, nos tops de linha, é esse cara aqui. Na faixa de R$2.050, R$2.070, no link que eu vou deixar aqui embaixo, tá valendo muito, cara. Câmera de 64 megapixels, monstro, monstro, monstro. Mas beleza, galera, deixe aquele like aí. Vou deixar o link do relógio também aqui embaixo pra vocês. Foi comprado na Banggood. Enfim, dá aquela força pegando pelo link, como sempre. E tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, um forte abraço. E até a próxima. Valeu!